É o bravo da putaria Não faz tanto calor Não faz calor, hein? Que te passa? Quando ele despertou na manhã Era branco Me cago em tua mãe Me cago em tua tia Me cago em tua irmã Me cago em tua pai Me cago em tua abuela Me cago em tua amigos Me cago em tua ancestra Me cago em tua sangra Me cago em tua casa Me cago no doctor que te viu a luz Me cago em tu muerto O melhor Wiki do mundo 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 O melhor Wiki do mundo